E vamos ter então agora aqui basicamente a matriz do filtro. O que é que é a matriz do filtro? É poderes colocar efetivamente um filtro para poderes colocar os teus dados. Eu posso definir então agora um critério de filtragem em que eu vou indicar que a minha marca é diferente de a marca que estiver aqui selecionada. Por exemplo, o que significa que eu vou retirar a marca Softly. Se eu colocar a marca Joma, eu tiro a marca Joma. Claro que o critério, podes fazer aquilo que quiseres. Eu podia colocar igual a... E mostra-me só o critério que eu quero ver. Mas tipicamente como queremos ver um agrupamento, se calhar aqui fazemos um critério diferente de... Ou seja, se quiseres incluir ou excluir algum valor nas tuas linhas, utiliza esta opção que é o critério do filtro. Mas basicamente eu acho que não faz muito sentido, nós queremos ver os valores todos, mas se quiseres então incluir a matriz de filtro, é esta opção que nós temos.